Fala galera, aqui quem? Fala vagabos, mano, nos trazendo mais vídeos pra vocês. Galera, hoje eu tô aqui com o Backfire, mano, vamos fazer aquele treino da grichada aí, treinos feitos por vocês, beleza? O link aí dos treinos que eu vou fazer neste vídeo aqui estarão na descrição. Se você tem um treino aí e quiser botar nos comentários, fique à vontade, mano. Eu peguei aqui quatro treinos, mano. Esse aqui, ó, treino de dunk do NN Teclazin, defesas épicas do Victor, PS Vitam 2015, o new sequência do Pergunta Lá no Posto Ipiranga e o All Drags do Nyx, beleza? Mano, então, vamos aqui fazer o primeiro do Teclazin, que é o treino de dunk, nove fazezinhas, vamos dar um play aqui. DFH, mano, o map que eu curto, vamos ver, esse aqui parece um dunk normal. É, a bola vem, a gente toca e... tá. Dá o double toque, o rebote, né? Começamos aqui com o dunk até comunzinho, olha, ficava olhando a câmera de ar, olha que bugado. Começamos com aquele dunk padrão jogo, vamos ver, esse aqui é o mesmo... é, isso aqui... ai. Ah, não, nossa, trollei. Trollei, fui muito alto, não sei porquê. Aí, aí, mano, tô aqui com o backfire porque, mano, sei lá, eu tava treinando um pouco antes com os carros aleatórios, aí, tipo, eu gostei um pouquinho de... aí, ó, mano, rebotezinho de primeira, levezinho, esse carro eu achei bem leve, mano, bem solto, assim, jogar com ele. Carro bonzinho até, mano. A bola vem aqui, do... ai, tá, tem que dominar um pouco mais rápido, tipo assim, não. Hum, não. Tá, tem que ir um pouquinho mais ligeiro. Vamos fazer um pouco melhor, tipo esse aqui no dunk. Ah, não, foi pra baixo. O dunk foi pra baixo. Aê, foi, foi. Foi, mano. Foi aqui. Foi legalzinho até. Dois toques e fiz o dunk, né? Porque eu treino de dunk, fazer dunk. A bola vem reta aqui pra nós, então. A gente toca, sobe aqui. Ah, não, não, não. Foi muito pra frente. Tem que ir um pouco mais... ó, o heavy dash aqui no... na... na alto, né? Toca. Ah, isso aqui vai ser difícil. É, toquei muito alto. Tem que tocar um pouco mais devagarzinho. Já que a bola não precisa ser tão forte assim. Ah, trolei também. Joguei muito pro lado. Não sei por quê. Não sei por que tô fazendo heavy dash também. Sobei o out. Aê, mano. Beleza. Beleza. Deu pra fazer aqui o rebotezinho. Toquei, dei um toque. Completei. Nice, nice gol. Backfire rosa, meio padrão, né? Isso aqui é o redirect? Que jeito é, mano. Ah, não. A bola vem devagar. É, termo de dunk, mas tem um redirect aqui bem louco. Ô. Ah, mano. Travessão. Aí, aí tá trollando. Aí, agora foi. Agora foi aquele redirectzinho básico. E... TI. Backfire parece um carro um pouquinho, mas... Ah, não, mano. Um pouco menor aí, tipo... Eu me sinto um pouco leve com ele, mano. Pra da era, parece que é muito bom. Muito levezinho, muito levezinho. Vamos ver agora. Isso aqui é da parede. Fazer um all drag aqui. Ah... Ah, não. Vou tentar fazer um aqui um pouco diferente. Fazer uma coisa que eu tô tendo a dar umas trinadzinha no teto aqui. Nossa, que golaço. De primeira ele deu certo, mano. De primeira aqui. Essa é a minha tentativa. Ó, foi bonito. Dei o jump bem na hora certa, mano. Nossa, eu gostei desse gol. Foi bonito, mano. Foi bonito. É a mesma coisa que... Não, não. Agora a bola tá bem mais devagar. Então esse aqui vamos tentar fazer um all drag. Normal mesmo. Deixa eu voltar mais devagar. Hum, levei no travessão, né? Boa, vagabes. Não é desafio travessão, não. Seu trouxa! Ai, agora tem que levar aqui. Tocar, tocar e com... Não. Não. Não vou me empolgar muito, não. Só ir mais de boa. Só ir mais tranquilo. Ó, tipo esse. É, não foi tão bonito, né? O jump seria melhor. Mas tudo bem, mano. Fizemos aqui o primeiro treino de dunk. 23%. Não treinei muito marotex, marotamente maroto. Do teclazinho, mano. Agora vamos fazer isso aqui, ó. Defesas épicas do Victor. Victor alguma coisa de 2015, mano. Vamos lá. Que defesas épicas. Então vamos ver. Vamos ver. A bola vem. Tá. É tranquilo. Tranquilo primeiro. Vamos lá, vamos lá. Quer fazer 100% talvez? Porque de defesas vocês estão ligados que é... Geralmente é um pouco mais... Nossa, que pauladinha que eu dei. Eu tirei num toque meio forte até, mano. Deu um barulho maroto no carro. Ó. Dum. Que zoado. Ah, não, não, não. Trolei. Nossa, eu fui pra frente. Eu achei que meu gol era lá. Tá. Ah, não vou fazer mais 100% por causa da minha burrice. Fui muito afobado ali, mano. Muito... Muito ansioso, né? Tinha que ter dado o rezão. Agora a bola vem aqui e... Mano, dá pra ter que estar fazendo um redirect maroto dessa fase, mano. Vamos tentar fazer um redirect pro gol? Ai, quase. Eu gostei desse... Desse ângulo, mano. Ó. Ah, não tem tempo. Esse redirect... Foi? Aí, ó, mano. É maroto fazer. Esse ângulo é legalzinho fazer redirect. Agora a bola vai bater ali. Cai aqui e a gente tira, mano. Beleza, já foi. É, foi 5 de 5. Fizemos 3 com essa aqui, né? Isso dá exatamente 3 de 5, 60%. Olha aí, ó. Ai, ai, ai. Tá, vamos lá então pro próximo treino. Já foi 2. Vamos lá aqui. Já foi 2 de 4. Vamos aqui pro new sequence do... Perguntava pro Espiranga. É, mano. Porque eu não sei o nome do treino. Ele quer que eu pergunte se fosse... Ah, que piada bota. Ah, a bola sobe aqui, mano. Então a gente toca e já trollamos. Não dá mais pra fazer de primeira. Toca aqui. Não. De novo. Toca. E... Completa. É, mais ou menos. É, mais ou menos. Mas tá valendo. Ah, esse aqui é um pouquinho... É meio parecido, mas... Um pouquinho diferente. Ah! É, é. Foi mais bonito que o de antes, eu acho, hein? Foi mais bonito do que a fase de antes. Então tá de boas. Fiz que pelo jeito tem que subir aqui no voo. Nossa, eu voltei... Eita, buguei. Nossa, eu buguei muito. Tá, a bola tá indo ali e... Tá, ok. Acho que ele quis simular, tipo, um contra-ataque, né? Nessa fase. Mano, eu buguei muito ali pra cair, mano. Tá louco. Ele quis, tipo, simular um contra-ataque. O cara atirar a bola, eu avanço com tudo e já era, né? Vou ver rapidão aqui. Nossa, o que que eu fiz? Ô, louco! Meu carro ficou em pé. Mano, meu carro ficou em pé. Eu, tipo, buguei muito ali. Que zoado, mano. Uma bola em rasteira só fica de boa, domina... Ou não. Ela vem muito rápido. Tem que dar um pulinho. Aí, ó. Tem que chutar ela. E completar... Não? No dunk agora? Ah, o gol ia ser bonito. Nossa, o que que eu fiz agora? Deu certo. Não vamos reclamar. Nossa. Que bela bosta que eu fiz agora. Olha a bola, vai. Tocou aqui. E... Foi? Aí, foi. 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 Fazerzinha aqui. Vamos lá pra próxima. Tá, a bola... Ah, saquei, saquei. Saquei. Só que eu tava sem ritmo aqui pra pegar a bola. Agora vai. Ah, não. Tortei ela. Vou tentar desentortar? Não, não. A gente não tem habilidade suficiente pra isso, não. A bola sobe aqui. Trollamos de novo. Agora vai. Tá, agora vai. Aí, agora... Vai. É. Fui bem retinho agora. Agora eu gostei. Fui retinho com a bola. Conduzi direitinho até. A bola vai bater ali. É um dunk, pelo jeito. É um dunk. Beleza. Ah, tem tempo. Beleza. Tem tempo. Eu nem tinha percebido o tempo. Tá, completamos aqui pra Striker. 17%, mano, do treino do... Acho que a pergunta lá pro Cipiranga. É isso mesmo. Agora já fizemos esses três. Vamos fazer o último aqui, mano. De all drags aqui do Knicks. Tem 11 fasezinhas. Então vamos fazer os all drag, mano. Se o nome é all drag, vamos fazer os all... Aí, a bola vem um pouco rápido. Tá, a bola dá uma escapada na parede. Então, pelo jeito, vai ter que ser tipo um dunk, mano. Porque... Ainda com uma escapada, a gente toca. E... Aí, completamos. Completamos de segunda já. Golzinho até que... Bonitinho, mano. Nossa, mas esse carro é sério. Esse carro é muito levezinho, parece. Acho que ele pesa muito menos que os outros, mano. Muito de boa de voar com ele, até. Quer ver se é uma coisa do outro lado? É... Agora vai de primeira... Ah, não. Joguei em travessão. Agora eu rateei. Rateei. Aí... Dei. Nossa. Pro pouco. Fizemos aqui um... Um silinchote, né? Que eu não tinha feito ainda, eu acho. Só pra dar uma... Que que é isso, mano? Wtf. Buguei. Buguei. Ó, a bola vai entrar sozinha. Tá, calma aí. Será que tem que... Tipo, vir aqui na parede, pular e... Do! Será que é isso? Bom, eu não sei. Mas eu fiz isso... Tô... Não tô entendendo muito bem essa fazinha aqui, mas... De boas. Eu acho que é isso, né? Eu creio que seja isso. Vamos ver. A bola só vai vir... Ah, só vem reto e a gente faz o dunk. É isto mesmo? Sim. Sim, eu joguei ela um pouco alta ainda. Não sei, eu joguei muito alta. Vai aparecer. Eu só dei um toquezinho e ela voou pra cima, tipo, muito, mano. Não sei como. Não sei como, mas de boa. Tá, a bola vai cair, então. Deixa ela cair. E agora a gente toca... E com... Não. Travessão. Travessão, mano. Ô, ô, maldito... Ah, esse aqui ficou muito em cima. O famoso e maldito travessão. Aí. Joguei no canto. Agora quase que... Antes eu chutei em travessão. Agora quase que eu chutei pro lado do gol, né? Mas de boa. A bola vai voar. E aqui é o dunk. Aqui é o... Dunk. Tá, vou tentar fazer outro aqui. Porque esse aí foi meio... Tipo esse. Ah, não. Não vai entrar? Sério? Ah, vou fazer, mano. Foda-se. Isso aqui é o que acontece comigo em ranked. Eu chuto. Ó, dá uma travessão e dá na outra trave e fica na linha. Beleza. Beleza. Tô com paciência hoje, não. Esse aqui vai ser o quê? Sim, um all drag. A bola escapa um pouco da parede, mano. Dou. Aí, mano. O ceiling funcionou. Quando a bola dá uma escapada um pouco na parede, o ceiling acho que é bom, mano. É bem útil até. Em vez do all drag, né? Dá pra fazer aqui o... Acho que aqui vai dar, hein? Aí, aqui deu pra fazer o dunk direitinho mesmo. Sem muitos problemas. 111, 111, que número bacana, mano. Um, um, um. Beleza. Vamos ver. Dois, dois, dois. Ah, ela sobe, a gente toca. E... Ah! Por muito pouco. Por muito pouco. Ai, ai, ai. Ai, ai. Ah, ai, mano. Depois de dois chutes que quase que eu fiz. Esse aqui foi ainda... Ia ser o mais feio se eu tivesse feito os três desse aqui, né? Mas foi bonito também, ó. Foi um forte, mano. Isso é louco. Vamos ver. A bola vem aqui, a gente... Nossa. É, vai dar uma saída meio estranha. Aí dificulta um pouco. Mas agora... Ah, não. Deu na trave. Tá zoando. Tá zoando. Vamos ver aqui. Ah, não. Foi em cima, foi em cima. Foi em cima. Foi em... Ah, agora foi do lado. Beleza. Beleza, vagabes. Beleza. Erra mesmo. Ah, é, mano. Finalmente. Até que... O quê? Um minutinho aí que deu pra fazer isso aqui. Dá uma saída meio estranha na... Na parede aí. E dificultou um pouco. Mas, ó, o gol foi... Foi da horinha. Foi rápido. 97. Nice, mano. Nice. Não, não. Sai, 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 sai. Sai, sai, sai. Mano, cai. Vem uma aranha aqui. Meu Deus. Vem uma aranha aqui no meu dedo. Tá. Vamos resetar aqui o Neve. Joguei ela lá na PQP, mano. Tá louco, mano. Que susto que eu levei. Que é uma aranha. Mas uma aranha pequenininha. Não era nada demais, mano. Tô meio susto. Começou a caminhar no meu dedo aqui. Aí foi. Silly shot. Mano do céu. Que susto que eu tomei. Ao vivaço. Mas a aranha agora foi para onde? Nem sei, mano. Deu um peiteleco nela. Vou lá. Não sei aonde, mano. Tá. 19% Acabamos aqui os quatro treinos. Depois, mano, eu vou ver onde é que tá a aranha. Vou ter que matar essa maldita aí. Vamos lá, mano. Os treinos aqui do teclazinho do Victor P. Vista 2015. Do Pergunta lá no posto de Piranga. Do New Seconds. E do All Drags aqui. Do Nyx, mano. Ótimos treinos aí. Todos aí fizeram. Lembrando que o código desses treinos aí que eu acabei de gravar estarão na descrição do vídeo. E, mano, se você tem um treino aí que é que eu faça bacana, sei lá, mano, bota o código dele aí nos comentários, beleza? Que pode aparecer no próximo vídeo. Então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, mano. Fiz o susto aqui no final. Foi bem zoado mesmo. Eu juro, mano. Parecia uma rama. É bem pequenininha mesmo, mano. Eu senti ela caminhando no meu dedo, mano. Tomei um susto. Deu um perteleco. Ela voa lá não sei aonde. Então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostou, mano, deixa o like que me ajuda demais, galera. É isso. Obrigadão por ter assistido o vídeo até aqui. Aquele abraço. Valeu. E eu fui. Fui.